Deixa eu ver aqui quem. Vem cá, Zega, vem. Então vamos lá, molecada. A gente não trabalhou a abertura normal de guarda. A gente trabalhou essa postura aqui, que eu obrigo ele a abrir guarda. Aí ele vai lá, vai trabalhar, abriu, fugiu. Beleza. Fizemos dois ataques nessa perna de baixo. Tá, vamos atacar agora a perna de cima dele. E aqui tem algumas, porra, que tem muito ataque que eu posso fazer. Vamos pros mais tradicionais. Geralmente, quando o cara mete o escudo, eu vou tentar jogar esse joelho aqui pra passar a guarda dele. Isso. Aí ele forçou aqui, eu não tô conseguindo atacar a perna de baixo. Eu vou usar esse movimento, ele já tá empurrando minha perna fora. Você percebe? Eu entrei aqui, na hora que ele vai começar... Ó, ele já tá empurrando minha perna fora. Eu vou usar esse movimento pra tirar essa perna e fazer a troca pela outra. Vou fazer isso com a minha mão direita no chão. Então tô aqui, ele empurrou, mão direita no chão, troquei. Tá? Ganchinho lá. Primeiro ataque que eu vou fazer, eu vou virar pro outro lado, jogando o calcanhar pra cima. Aqui, ó. E olha aqui, novamente. Quando eu caio, já percebe aqui, ó? Já é natural, meu. Eu tenho que cair aqui, ó. Agora eu falo pra vocês, chave de calcanhar, eu não laço. Ah, vou cair aqui? Cair aqui, vou ter que investir na chave de pé reta. Porque se eu tiver de luva, a luva não sai. E se for luta livre, grepe, na hora que eu tirar a mão aqui, é a hora que ele vai esconder o calcanhar dele. Tem uma forma da gente trocar isso aqui, tem uma formazinha que eu já mostrei pra vocês aqui. Mas ainda assim, eu crio chance pra ele, tá? Então, quando a gente tá falando de chave de calcanhar, é isso aqui, ó. Tá? Então percebe como é que eu vou cair aqui, ó. Ele empurrou lá, fiz a troca. Olha como é que eu vou cair, ó. É espremendo aqui. Hã? Boa pergunta do Zega. Por que que eu não caio direto pra cá? Primeiro, quando eu caio aqui, inicialmente já tô expondo meu pé aqui pra você. Tem que pensar que eu vou ter que... A gente vai fazer caindo pra cá também, mas a gente vai fazendo uma chave de reta. Chave de pé reta. Outra coisa, quando eu caio pra cá, na chave de calcanhar, nesse estilo, quando eu tô tacando a perna de cima, fica muito fácil pra você puxar essa perna pra trás e fazer aquela sentada em cima de mim aqui, ó. Vai lá. Ó. Ó. Tá? Quando eu volto ali? Quando eu caio pra cá? Não. Ó. Tá? Se tu cair pra lá, já dá a intenção de fazer aquela variação, não, de cruzar as pernas por dentro. Beleza. Só que qual que é o problema aqui? Eu gosto pra caralho de cair pra cá. Presta atenção. Isso aqui é pra não confundir vocês aí. Eu gosto de cair pra cá, com a perna de cima aqui. Desde que eu tenha a possibilidade de trançar, cruzar e pegar por cima. Quando não tem essa possibilidade, eu prefiro cair pra lá. Falando de chave de calcanhar. Tá? Chave de pé reta, eu tenho que cair pra cá mesmo. Chave de calcanhar. Eu prefiro cair pra outro lado. Por algumas razões. Primeiro, que não permite que ele se sente tão facilmente. Segundo, que a pegada que eu vou usar aqui vai ser uma pegada diferente, vocês vão ver no calcanhar. Tá? Quando o calcanhar tá pra cima, eu prefiro fazer um outro tipo de pegada. E uma outra razão também, que eu gosto de cair pra cá, é justamente a blitz que eu consigo dar aqui de uma forma diferente que vocês vão ver. Quando eu tô pra lá, nessa situação, strike, é difícil eu conseguir laçar por dentro porque a perna dele tá no chão. Seria diferente se eu tivesse uma situação aqui. Aqui é outra história. Tô passando a guarda de pé. Porra, ouro, porque eu vou criar espaço aqui. A coxa dele não tá no chão. Jogo aqui, ó. Porra, beleza. Aí tudo bem. A gente vai trançar pra cá. Sem problema. Como ele tava de escudo, escudinho aqui, se eu laçar pra cá, vou ficar tentando entrar aqui, ele vai chutar fora. Puta, aqui eu tô fudido. Aqui é uma merda pra mim. E é difícil eu conseguir, uma vez que ele pisou lá, é difícil eu conseguir, ó, variar. Tô na merda aqui, tá? Então, pra essa situação específica, eu prefiro cair pro outro lado. Novamente. Entrei aqui, ele criou o escudo lá, eu vou usar esse movimento dele, mão no chão, vou trocar, já escorando, caindo pro outro lado. Ó o meu cotovelo fechado. Eu vou buscar o calcanha dele lá, ó. Quero olhar o calcanha dele. Lembra que eu falei que a pegada aqui é diferente? Por quê? Se eu faço essa pegada aqui, eu fico meio sem ângulo. Ó. Ela acaba virando meio que um leg lock escroto, porque não é um leg lock e também não é uma chave de calcanhar. Tá? Não tem muito ângulo pra levar na pegada tradicional. Então, quando eu caio nessa chave de calcanhar olhando pra cá, eu vou fazer diferente. Eu vou evitar esticar a perna dele. Não tem muito ângulo. Eu vou comprimir mais a perna dele. O que a gente fez isso foi quando a gente tava fazendo a variação do leg lock pra chave de calcanhar. Eu procuro dobrar mais a perna dele. Eu faço isso com o meu corpo. E eu vou fazer de copinho lá. Trouxe e abracei. Essa pegada eu vou usar aqui. Vou puxar pra cima? Não. Desculpa, filho. Não. Vou travar. E eu vou levar o meu cotovelo em direção à bunda dele lá. Tá? É isso aqui que eu vou fazer. Tá? Então, esse é o grande problema. Quando a gente tá com a perna de cima atacando, se eu tento esticar, eu não tenho muito ângulo. É diferente quando eu consigo trançar. Aí, o que que acontece? Geralmente, a negu varia pro leg lock. Mas também não é um leg lock legal aqui. Aí fica aquela punheta que não é nem leg lock, nem chave de calcanhar. Só que essa posição, quando eu caio pra cá, ela é boa. Por quê? Porque o giro dele expõe mais o calcanhar. Então, o giro natural dele que ele faria pra defender, que se por acaso eu cair pra cá, vai ser a defesa dele. Nesse caso que eu tô olhando pra cá, ele expõe mais o calcanhar dele. E é por isso que eu trabalho pra dobrar a perna dele. Perna reta, ele consegue girar. Perna dobrada, se ele girar, eu travar daqui, estoura o joelho dele. Então, entrei. Fui lá, ó. Ó o meu cotovelo já travando aqui, ó. Isso é importante pra caralho, tá? Escorei lá. Cai aqui, ó. Aqui, pra tu pegar esse hábito de travar. Até porque, nisso aqui, ele pode chutar. Ó. Eu tô de rest guard. Tu vai tá suado com vaselina. Pum, chutou. Então, cai aqui, ó. Chuta lá. Não chuta. Aí eu venho, ó. Pum. Peguei. Desculpa, filho. Ó. Por baixo. Não roda. Encolhe. Leva lá pra bunda dele, ó. Tá? Vem cá, estrega, por favor, filho. Depois a gente vai fazer caindo pra lá. Só que... Eu tenho que fazer alguns ajustes. Então, entrou o escudo lá, ó. Às vezes eu não tô confortável pra puxar aqui, certo? Vou fazer a troca lá, Zé. Ó. Tá? Troquei. E vou cair pra lá. Tá? Ó. Tá? Troquei. Pra cá, ó. Tá? Aqui, se ele tentar fazer o giro pra sair fora, tenta girar. Ele vai expor pra mim, ó. Tá? Se eu tentar pegar aqui, eu facilito o giro dele, dar uma esticada na perna, que não é o que eu quero. Perco o ângulo. A gente vê muito isso quando esse chave de cocaína perder. Fica aqui, aí o cara vai... Varia pro leg lock. Aí o cara varia pro leg lock aqui, também não tem ângulo. Fica aquela porra aqui. Aí o cara puxa fora. Aí o cara tenta bater a porra da panturrilha e perde a posição. Isso até... Ontem a gente tava falando de dar mais um girinho pra variação, né? Isso pode ser também uma variação de vocês, se tu tiver aqui no calcanhar. Aí, pô, o Shreye começou a girar. Pô, não tá legal? Joga pro outro lado daqui, ó. Ó. Desculpa. Tá? Tu joga pro outro lado. É uma possibilidade também. Tá? Mas nesse ataque aqui, eu já tô indo lá, tá? Ó. Aqui, ó. Chuta a perna aí, Shreye. Ó. Viu? Fui aqui, ó. Ó, mas não cai de lado, né? Cai com as costas. Costa. Exatamente, aqui, ó. Tá? Fechadinho aqui. Se eu esticar, eu perco posição. Então, eu jogo lá, ó. Ó. Uso o meu abdômen pra jogar lá na bunda dele. Peguei. Desculpa. Lancei. Tá? Bem aqui de copinho. Faz essa aí, time. Devagar, tá? Pelo amor de Deus. Só o detalhezinho aqui dessa pegadinha de concha aqui, de copinho. Peguei, certo? Calcanhar. É uma pegada que a gente faz pra limpar a gancho de costas. Fechei o cotovelo. Não é aqui. Não é só fazer isso aqui com o braço, não. Isso aqui eu não tenho tanta pressão. Eu cavo. Ó. Um. Dobrei. Vou cavar aí embaixo, ó. Ó. Virei. Aí eu pego aqui e fecho os dois cotovelos. Então, vocês percebem que chave de calcanhar a gente sempre tá fechando os dois cotovelos, né? Então, não é aqui, ó. Aqui eu não tenho muita... Aqui o japa até se ele forçar, ele consegue esconder o calcanhar dentro, ó. Tá? Então, é aqui. Cavei. Esconde aí o calcanhar. Não esconde mais. Quando eu cavo, ó. Ó. Já pulo aqui, ó. O ossinho da tíbia, ele é... Ó. Cavei. Cavei. Na hora que eu tô girando, eu encolho. Segurei. Fecha o cotovelo. Fecha o cotovelo. Agora aqui, ó. Tá? É, um abdominalzinho. Fecha atenção. São técnicas diferentes. Isso aqui é uma técnica. Ó. Tá. Isso aqui é uma técnica. Isso aqui... É outra técnica. Ou seja, nessa... Tô com o joelho assim. Reto. Vou cair pra lá. Cara no chão. Normal. Igual se você é um habituado. Estou com o joelho assim, em escudo. Eu não vou cair pra lá. Porque vocês estão fazendo posição. Então, na hora que eu pulo aqui... Ah, meu companheiro tá indo comigo. Ele tá sendo legal. Na luta, ele não vai ser legal. Vai ter uma resistência. Pra eu não perder a posição, em situação de escudo, eu não movimento a perna dele. Eu me coloco. Então, eu tô aqui. Percebe que a perna dele vai mexer muito pouco. Ó. A perna dele tá no mesmo lugar. Eu não viro pra cá. Eu vou travar aqui, ó. A maioria das vezes. O que tu faria aí, Leco? Eu ia tentar chutar. Chuta. Beleza. Aí é onde ele vai me dar o calcanhar dele. Ó. Tá? Então, não é cara no chão. Não quer dizer que não possa virar uma cara no chão. Tô aqui. Aí o Leco resolveu voltar. Fugir o quadril pra lá e jogar esse joelho pro chão lá. Aí eu... Porra. Cara, no chão, aí já é outra pegada. Aí é o esquema que a gente fez, como se estivesse tacando a perna de baixo, que a gente fez na terça-feira. E não quer dizer que isso aqui não possa virar outra. O Leco tentou chutar, fugiu a bunda pra trás, tentou chutar e imbicar o joelho fora, Leco. Tenta imbicar o joelho fora, chutar alguma porra aí. Pro outro lado, pro outro lado. Ó. Opa. Entendeu? Então, são variações que tornam a técnica diferente. Começa. No início, ele só mata em cima da coxa. Daqui? Essa mão esquerda e ela vai na coxa aqui, não. Não. Por quê? Eu quero ter algum tipo de contato aqui, certo? Porque se não, corre o juiz de eu tentar matar aqui, ele vai conseguir ficar de pé. Então, eu fico aqui. Na hora que ele tá começando a jogar esse escudo aqui, eu não toco muito na perna dele, não. Eu só faço a troca e eu me posiciono. Ó. Nem vou tocar na perna dele. Ó. Me posiciono só. Tá? Só que eu faço isso fechando o cotovelo. Então, eu tô aqui. Ele meteu o escudão lá. Ó. Me posiciono. Ó. O que vocês estão fazendo, vocês não, alguns estão fazendo, é tentando girar pra cá. Só que, percebe que o ângulo do joelho tá diferente? É diferente. Eu só quero que vocês percebam. É de... Fica retinho. É diferente quando eu vou partir pra uma chave de calcanhar com o joelho aqui, ó. Na hora do meu giro, essa perna de dentro, eu consigo jogar o joelho dele pra lá. Ó. E eu consigo me posicionar. Agora, a gente tá pegando o joelho numa situação completamente diferente. Tá numa posição de escudo. Eu não vou conseguir rotacionar pra lá. Se eu tentar fazer isso, a chance dele chutar a perna fora é muito maior. Então, eu não tento rotacionar a perna dele. Eu me posiciono na perna dele do jeito que ela tá. Ó. Só vou me posicionar. Fechando aqui, lógico, né? Mas só vou me posicionar. Ó, o joelho dele continua no mesmo lugar. Então, basicamente, é porque tem muita variação de chave de calcanhar. Corre o risco aqui de eu falar. Não, sempre. E aí, daqui a um tempo, eu vou mostrar uma outra variação que não... Que dá pra fazer. Mas, de forma geral, se eu estou com o joelho dele reto pra cima, eu tenho a opção de tentar dar um tranco nele pra cá. Tem um... É muito fácil de eu girar ele pra cá pra bater... Falando de chave de calcanhar, tá? Me posicionar pra cá. Quando eu digo dar um tranco pra cá... Tava mostrando outro dia pro strike e pro japa. Tem uma que eu sento aqui, ó. Se ele não for, estoura. Mas aí ele vai. Pra não estourar. Pum. E aí eu vou dar a chave de calcanhar. Pra cá é fácil. Agora, quando eu tenho o joelho em posição de escudo, girar ele pra cá não é uma alternativa. Não vai acontecer. Tá? Posição de escudo, eu tenho que atacar a perna do jeito que ela está. Então eu vou atacar a chave reta pra cá. Não vou tentar girar pra lá. Eu posso tentar me posicionar num leg lock. Esse giro foi horrível, mas... Na verdade o leg lock seria aqui, ó. Tá? Ou calcanhar. Mas todos os ataques que eu fizer, o joelho dele vai estar indicado pra lá, porra. Eu não tenho possibilidade de pirar. Então todos os ataques que eu fizer nessa perna... Que mura de pé. O joelho. Onde é que tá? Tá? Qualquer outra porra que eu fizer aqui. Tem chave de quadril aqui? Tem. Porra. Joelho. Pra lá. Posição de escudo que eu quero que vocês peguem é o seguinte. Vida real, eu não vou ser capaz de jogar ela pra lá. Eu tenho que me posicionar e atacar a perna exatamente do jeito que ela está. Aqui não. Aqui é festa na floresta. Aqui eu consigo movimentar pra cá, pra cá, pra lá. Puta que pariu. Tá? Então faz de novo e se posiciona. Não tenta girar o joelho pra fora não. Mas basicamente o que vocês têm que entender é o seguinte. Geralmente, quanto melhor o cara é em atacar uma posição, melhor ele é em defender. Porque o cara, ele pra ser bom no ataque, ele sabe todos os detalhezinhos. Então se eu sei todos os detalhezinhos, eu sei a movimentação do strike. O que ele vai fazer pra me pegar. Então principalmente, vocês vão ver quando a gente for fazer a defesa de chave de calcanhar. Chave de calcanhar, você tem duas formas de defender. A primeira é na velocidade girando, mas aí tu tem que ter um tempo de tatame pra tu não se machucar, porque se tu fizer na velocidade girando, pra dar errado, tu se fudeu. Tá? Tu se aleja. Ou calma. Então é dos extremos. Ou tu vai ter muita explosão pra sair fora, ou tu vai ter muita calma. E muita calma, eu vou atacar, pensando em me defender, eu vou atacar o ataque do strike, pra eu poder fugir, justamente nas variações dele. Quando a gente cai aqui, eu vou fazer... Imagina que esse meu pé tá escorado, tá? Eu vou tirar aqui pra vocês poderem enxergar todo mundo. Eu caí aqui. Já mostrei pra vocês que a melhor forma de eu garantir uma chave de calcanhar é travando o cotovelo. Qual a brecha que o strike, se for um bom entendedor de chave de pé, como ele é, que ele vai ter aqui pra fugir? É na hora que eu for fazer a variação exatamente. É a hora que eu alivio isso aqui, ou pra ir... Por isso que na... Na penúltima aula, eu falei pra vocês pra não ir cavar, né? Quando vocês estão aqui, pra ao invés de tentar ir buscar o calcanhar, que é justamente essa brecha que ele vai usar ou pra arrancar fora, ou pra esconder o calcanhar na minha costela, a gente vai ver isso na defesa, eu falei pra vocês manterem travadinho aqui no sanduíche e usar o quadril pra ir expondo o calcanhar dele. Nessa dinâmica aqui que a gente tá agora, que é um ataque de chave de calcanhar, barriga pra cima, e aí você vai falar, pô, mestre, mas você falou que não deve atacar a chave de pé, barriga pra cima. Chave de pé. Chave de pé. Chave de calcanhar, a dinâmica é totalmente diferente. Chave de pé, se eu tô de barriga pra cima, eu limito o arco de movimento meu, e cada pressão que eu der aqui, é um convite pra ele levantar. Chave de calcanhar é diferente, eu não faço a força nesse sentido. Pelo contrário, eu faço a força naquele sentido lá. Aqui, qual é o o ponto de atenção, o ponto crítico que eu tenho aqui? Alguns. Primeiro, meu pé, eu tenho que estar atento pra ele não atacar o meu pé lá, se bem que essa, essa, esse posicionamento meu me facilita, porque se ele conseguir jogar meu pé lá no outro subaco dele, eu, é fácil de eu esconder, tá, e o ângulo dele é ruim, se ele tentar dar uma blitz no meu pé lá, ele estoura o joelho dele aqui, ó, então é mais seguro do que se eu tivesse aqui, por exemplo, com ele, ó, tá, mas é um ponto de atenção, né, é um ponto de atenção no meu pé, e principalmente, essa troca, que eu faço daqui pra pegar o copinho, é nesse momento que ele esconde, que ele chuta, então como é que a gente vai fazer isso da, da, da forma mais segura possível, travei o cotovelo, eu não vou tirar meu cotovelo pra pegar, eu vou deslizando o cotovelo com pressão, não é deslizando aqui, ó, com pressão, o tempo todo, ó o meu quadril, trabalhando um pouquinho pra frente, pra ir revelando o calcanhar dele aqui, e conforme, o calcanhar dele for escapando desse braço, ele vai caindo no copinho, então não é isso aqui, é isso aqui, ó, 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 e aqui eu já acabo, então a posição, ela é pressão o tempo todo, eu não alivio pra, pra pegar, é aqui, eu vou jogando o quadril, 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 já tá começando a querer sair o calcanhar, já travei meu copinho aqui, ele vai sair já no copinho, um, peguei, travei, e aí eu levo, tá bom? Não existe essa troca, de tirar pra pegar, é aqui, é porque aí o cara, ataca aqui, strike, dá aquela blitz lá, aí na hora que ele vai tirar pra pegar, ó, fiz ângulo, escondi, agora, vai revelando ele ao pouquinho, na hora que ele liberar, tu já pega de copinho, ó, já me fudeu, não tem nem como esconder aqui, é o, porra, vala, tá? Então evitem, quando a gente tá falando de chave de calcanhar, evitem qualquer troca, que você tem que liberar um e pegar o outro, é sempre, aqui ó, juntinho, um pro outro, tá? Vai lá.